Está no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. E vamos ao destaque do dia, mais remédios de graça para 60 milhões de brasileiras e brasileiros. O programa Farmácia Popular do Brasil é retomado. Beneficiários do Bolsa Família e mulheres vão ter acesso a 40 tipos de medicamentos. E o presidente Lula destaca que recursos destinados à saúde são investimentos e não gastos. E nós agora voltamos com farmácia popular com muito mais força. E a gente chegar no momento de atender a totalidade das pessoas necessitadas nesse país. E nós damos todos os detalhes das novidades do Farmácia Popular em uma entrevista com Carlos Gadelha, secretário do Ministério da Saúde. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Queda no preço de alimentos, passagens de avião e combustíveis. Inflação cai para 0,23% em maio. Índice acumulado nos últimos 12 meses é o menor desde 2020. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet, svoz.gov.br Acesso a 40 tipos de remédios, todos de graça, para 55 milhões de beneficiárias e beneficiários do Bolsa Família. Medicamentos para diabetes, asma, glaucoma. A expansão na oferta de remédios gratuitos faz parte da retomada do programa Farmácia Popular do Brasil, anunciada hoje pelo governo. Cinco milhões de mulheres também vão ser beneficiadas com remédios para osteoporose e anticoncepcionais. O programa vai credenciar novas unidades para entrega de medicamentos à população em mais de 800 cidades de maior vulnerabilidade, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Todos os meses, a aposentada Maria do Socorro Brossa, de 65 anos, sai até uma farmácia no Recife, em Pernambuco, para retirar medicamentos para ela e para a mãe, de 92 anos. São remédios para diabetes e pressão alta. Ela leva tudo sem pagar nada, apenas apresentando a receita médica e os documentos. O estabelecimento é conveniado ao programa Farmácia Popular do governo federal, que é quem paga pela medicação da dona Maria. A sorte da gente também, não para mim, como para muitas pessoas que não têm condição de comprar, isso realmente é excelente, esse programa do governo. E a partir de agora, o Farmácia Popular será ampliado. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, em um evento no Recife. Entre as medidas anunciadas, está a oferta de 40 medicamentos de graça para os beneficiários do Bolsa Família. São 55 milhões de brasileiros que vão contar com assistência farmacêutica a partir de agora. O orçamento para 2023 é de R$ 3 bilhões. O presidente Lula destacou a importância do programa para atender as pessoas que mais precisam. Antes do Farmácia Popular, quantas pessoas nesse país iam a uma UBS, iam a um posto de saúde, eram atendidas pelo médico, pegavam uma receita, levavam essa receita para casa, colocavam a receita embaixo do travesseiro ou numa mesinha do criado. E muitas vezes, essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinham dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país. As pessoas mais necessitadas, as pessoas que ganham menos, as pessoas que foram privadas de conhecimentos e de oportunidades ao longo da história desse país, vão ser tratadas como pessoas de primeira categoria, como pessoas de primeira classe. Depois de oito anos sem novos credenciamentos, o Ministério da Saúde vai habilitar farmácias de 811 municípios mais vulneráveis, principalmente do Norte e Nordeste, e em locais de atuação do Mais Médicos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explicou que o programa também vai chegar às populações indígenas. Faremos um projeto piloto no território Yanomami, para, a partir daí, estender para outros territórios indígenas. A saúde da mulher terá prioridade no Farmácia Popular. Essa população terá acesso de graça aos medicamentos indicados para o tratamento de osteoporose e contraceptivos, que agora passam a integrar o rol de gratuidade. Mais de 5 milhões de mulheres devem ser beneficiadas. Do Recife, em Pernambuco, Ney Pereira. E para saber mais detalhes sobre a retomada do programa, a repórter Luana Karen conversou com o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Vamos acompanhar. Primeiro, eu gostaria que o senhor me explicasse quais são as mudanças desta nova fase do programa Farmácia Popular. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu quero dizer, a maior mudança que está ocorrendo é que nós vamos reconstruir o programa, que o programa iria morrer. O programa estava com um terço dos recursos. Ele tinha caído em 60% dos recursos na programação que estava em 2022, feita para esse ano. 5 mil farmácias discredenciadas. Ele se tornando um programa que é uma pérola do Brasil, se tornando um programa com forte questionamento. Então, a gente está literalmente reconstruindo e colocando de pé novamente o programa Farmácia Popular para garantir o acesso da população a medicamentos e a produtos que são importantes que a população tenha no seu dia a dia. São medicamentos, em geral, de uso contínuo, que as pessoas precisam para tratar a criança que tem asma, quando tem problema de hipertensão, diabetes, rinite, glaucoma, osteoporose. Então, eu digo, a primeira boa notícia é que o programa volta a ficar de pé. Vamos voltar a reabrir o credenciamento de farmácias. Vamos voltar a monitorar o programa, que ele não era mais monitorado. E foi dada uma suplementação orçamentária na virada para este governo, já no esforço imenso, no período de transição, onde triplicou o recurso sem o qual o programa teria morrido. Então, a farmácia popular voltou. Essa é uma primeira grande marca. Entrando mais nos detalhes, ele tem uma visão que prioriza a população e municípios mais vulneráveis. Então, a partir de agora, toda a população beneficiária do Bolsa Família, que antes só tinha acesso gratuito para três doenças, diabetes, hipertensão e asma, agora passa a ter acesso gratuito às 11 necessidades, às 11 doenças e necessidades que estão contempladas pelo programa. Então, se a pessoa tiver um problema de Parkinson, tem acesso gratuito. Problema de glaucoma, tem acesso gratuito. Necessidade de medicamento com osteoporose, tem acesso gratuito. Rinite, tem acesso gratuito. Então, isto é uma verdadeira, se a gente, na verdade, volta a dizer, aquela população mais necessitada passa a ter acesso gratuito a todo o elenco de 40 medicamentos do farmácia popular. Um segundo grupo muito priorizado e a nossa preocupação com a saúde da mulher é que o medicamento de osteoporose e os anticoncepcionais passam a ser ofertados gratuitamente e, particularmente, é o público, como no caso da osteoporose, particularmente o público das mulheres. Então, houve também essa preocupação. Eles eram medicamentos que tinham copagamento, se pagavam em torno de 50% do valor, eram pagos pelas mulheres e agora passam a ser integralmente gratuitos. A gente volta a reabrir o programa, o credenciamento de farmácia naqueles municípios mais vulneráveis dos mais médicos. Então, aqueles municípios que têm o programa mais médico, vai haver uma priorização e abertura já imediata para o credenciamento de novas farmácias. Quarto, talvez algo mais ousado e inovador, a gente vai estabelecer a gratuidade plena também para todo o elenco do farmácia popular para a população indígena. Num processo progressivo, que começa, porque você tem que construir uma nova institucionalidade, porque não é a população indígena que diretamente vai à farmácia, nem poderia, vai ter que ser um representante. Então, isso muda a forma de operar do programa. E a gente começa justamente pela população Yanomami, que vai ser o piloto dessa nova modalidade e que depois vai se estender para todos os de seis, os distritos sanitários indígenas do país. E como duas medidas que eu acho que são importantes para a gente destacar, a gente volta a ter estabilidade institucional. O programa tinha perdido 5 mil farmácias, nós vamos recuperar de 30 mil, vamos avançar para retomar para 35 mil farmácias. O programa já chegou a atender mais de 22 milhões de pessoas, hoje estava atendendo 20 milhões de pessoas em declínio. E a gente já aumenta a expectativa para esse ano para chegar a 22 milhões de pessoas. A gente dá uma estabilidade institucional para que o programa renasça, literalmente é isso. Perfeito. Secretário, a gente tem um público-alvo muito definido do programa, que são os beneficiários do Bolsa Família. Nessa nova fase a gente tem uma extensão de atendimento para as mulheres, que a gente vai falar mais adiante, e para os indígenas. Mas falando especificamente dos beneficiários do Bolsa Família, para ter acesso a esse novo farmácia popular, ele vai precisar fazer algum cadastro? Como é que vai ser o procedimento? Como é que vai funcionar isso na prática? Na realidade, a gente vai cruzar o cadastro do Brasil Sem Miséria, do Bolsa Família, e a forma de acesso vai ser exatamente a mesma forma de acesso. Na medida em que ele tiver o cadastro como beneficiário do Bolsa Família, ele vai ter que apresentar a sua receita médica, o seu documento de identidade, e ter acesso ao medicamento como ele já teria com os outros medicamentos. A diferença é que ele não pagará mais nada. Nada. Agora, secretário, o investimento no farmácia popular acaba tendo impactos lá na frente, não é isso? No número de internações e até no agravamento de doenças crônicas que podem ser melhor acompanhadas, não é isso? É, o que a gente pode dizer é o seguinte, olha, a esta fase, ao ter uma maior priorização da população mais vulnerável, e ao mesmo tempo reduzir as internações, reduzir as necessidades de cirurgia, reduzir os agravos, primeira coisa, isto é bom para as pessoas. Aqui a gente não tem que ter meia palavra, é bom para as pessoas. A gente está, não é, uma pessoa que deixa se internar por asma, é uma pessoa que a gente está cuidando dela, está cuidando da vida dela, está cuidando da qualidade. Uma criança que não foi internada e que teve acesso a um medicamento contra asma e não se internou, isso já é um ganho maravilhoso. Mas, além disso, ao a gente capilarizar o acesso a esses medicamentos para doenças crônicas, a gente reduz os custos de saúde, a gente reduz os custos de internação, o custo do cuidado, o custo, né, de uma vida perdida, que é dramático, né, e aí eu digo, o custo mesmo é para a sociedade, né, do nosso compromisso de, antes de tudo, defender a vida. E, secretário, quantas pessoas podem ser beneficiadas, atendidas pelo farmácia popular? Olha, eu costumo dizer que a gente não tem que olhar o beneficiário só como aquele que vai pegar o medicamento. São aquelas pessoas que têm a segurança que se precisarem do medicamento, né, se tiverem um problema de hipertensão, têm direito, se tiverem um problema de diabetes, têm direito, se forem acometidos com mal de Parkinson, têm direito. Só no Bolsa Família, 55 milhões de pessoas passam a ter direito ao acesso gratuito a todo o elenco do farmácia popular. Na saúde da mulher, 5 milhões de pessoas passam a ter direito, 5 milhões de mulheres, né, passam a ter direito aos anticoncepcionais de medicamentos para a osteoporose. E toda a população indígena, a gente vai chegando, isso como eu falei, é uma construção institucional que vai ter que fazer com bastante cuidado para ter segurança, mas progressivamente toda a população indígena também vai ter direito. Então, numa síntese rápida, a gente pode dizer que 60 milhões de pessoas são beneficiárias do programa. Secretário, para finalizar, como é que vai funcionar o programa para atender as populações indígenas, tendo em vista que essas pessoas geralmente moram em locais de difícil acesso, não estão nos grandes centros urbanos e estão distantes aí, portanto, de uma farmácia. A ideia é que a gente vai organizar nos distritos sanitários, nos D6, nos distritos de saúde indígena, né, a gente vai organizar onde um representante, aonde ele vai ser responsável, inclusive, legalmente, ele vai ter como se fosse uma procuração para pegar os medicamentos na farmácia popular e poder levar para a sua comunidade. Como é um programa, como isso envolve a mudança institucional para se adequar a esse perfil populacional, ou seja, é o Estado se adequando à população e não o Estado limitando, né, como se a diversidade da população fosse um problema. A diversidade da população é algo que a gente tem que respeitar, a diversidade como uma riqueza da população. Então, o Estado vai chegar na população indígena considerando as suas características. A gente começa pela população Yanomami, né, pegando o município de Boa Vista, então nós vamos criar uma institucionalidade, isso vai ser feito, nós vamos estabelecer um processo progressivo que começa com a população Yanomami como um aperfeiçoamento, a criação e o aperfeiçoamento do modelo para ser generalizado para toda a população indígena. Muito bom. Perfeito, secretário. Obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição. Nós acabamos de ouvir a entrevista realizada pela repórter Luana Karen com o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, sobre a retomada do programa Farmácia Popular. E logo depois de anunciar a retomada do programa Farmácia Popular do Brasil, ainda em Pernambuco, o presidente Lula participou da inauguração do campus paulista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado. Em paulista, região metropolitana de Recife, foi inaugurado o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 1.125 alunos estudam no local, que possuem 16 salas de aula e 12 laboratórios. As obras foram concluídas em fevereiro e contaram com um investimento de 12 milhões de reais. Durante o evento, foi autorizada ainda a construção do campus de Olinda, no valor de 25 milhões de reais. E o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que na próxima semana, o governo vai lançar um compromisso pela alfabetização na idade certa. Será o maior programa do nosso ministério para garantir que as crianças que terminam o segundo ano do ensino fundamental possam se alfabetizar, possam ler e escrever na idade certa. O presidente Lula falou da importância da educação para os jovens e para o país. Não existe exemplo no planeta Terra de um país que se desenvolveu sem antes investir na educação. A educação é a base fundamental para o crescimento da pessoa humana e para o crescimento de um país. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco tem 16 campi do litoral ao sertão e 10 polos de ensino à distância. São quase 30 mil estudantes e 328 cursos. Em todo o país, há 680 unidades de ensino profissional e tecnológico. Do Recife, em Pernambuco, Marcos Uchoa. A inflação oficial do país ficou em 0,23% em maio. A inflação acumulada em um ano é de 3,94%, o menor índice desde 2020. No supermercado, a queda de preços de alguns itens da cesta básica foi sentida por quem tem que levar comida para casa. Com certeza a carne, eu acho que é o principal, assim, que eu tenho visto que está diminuindo. O valor do óleo, por exemplo, deu uma baixada. Uma desaceleração nos preços dos alimentos, somada a uma queda de preços no setor de transportes, levaram a inflação a desacelerar para 0,23% em maio, segundo o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O resultado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quarta-feira, foi abaixo do 0,61% registrado em abril. O resultado nos transportes foi o que apresentou a maior queda, como explica o pesquisador do IBGE, André Almeida. A maior queda no índice do mês veio dos transportes, queda de 0,57%, influenciada pelo recuo de mais de 17% nos preços das passagens aéreas e de quase 2% dos combustíveis. Segundo os dados, o grupo de alimentação e bebidas passou de 0,71% em abril para 0,16% em maio e registrou queda nos preços das frutas, do óleo de soja e das carnes. Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou o resultado do IPCA e disse que a desaceleração vai melhorar a vida do brasileiro. O economista Ries Almeida também avalia positivamente os resultados e diz que o cenário pode influenciar na redução de juros. O cenário pode ser bastante favorável nos próximos meses com inflação em queda, taxa de juros em queda e com isso o surgimento de novos investimentos no nosso país. Também hoje foi divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e INPC. A variação em maio foi de 0,36%. O IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Enquanto o INPC, as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. Reportagem Gabriela Noronha. Mais um feriadão vindo por aí. Quem pegou ou vai pegar a estrada deve ficar atento. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Corpus Christi nas rodovias federais do país. A fiscalização vai estar atenta às condições do veículo, documentação e infrações como uso de álcool pelos motoristas e ultrapassagens proibidas. O agente da PRF, Flávio Vasconcelos, lembra que nesse feriado os motoristas devem redobrar a atenção, pois as estradas estão mais movimentadas também por conta das festas juninas. Estamos aí em pleno período de festejos juninos, onde aumenta o fluxo de veículos consideravelmente nas rodovias federais, principalmente na região nordeste. Em horário, inclusive, que não é aquele tão comum, como noite e madrugada. Portanto, quem vai pegar a estrada deve obedecer as leis de trânsito, não ingerir bebida alcoólica e, principalmente, fazer o uso do cinto de segurança. O número de alertas de desmatamento na Amazônia caiu mais de 30% nos primeiros cinco meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Só no mês de maio, a queda foi de 10%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Contribuíram para o resultado aumento na aplicação de multas e notificações de crimes ambientais. Foi o que afirmou o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Nós conseguimos chegar agora, nessa semana, em 2 bilhões e 23 milhões de multas aplicadas até agora em todo o Brasil, de janeiro a maio. Isso significa 160% a mais e nós estamos falando aí de um total de 2.255 fazendas ou glebas ou lotes embargados. Acompanham essas ações, ações de apreensão de produtos, apreensão de equipamentos, destruição de equipamentos. A gente está aumentando os altos de infração em quase 180%, os embargos em 128%. A gente está sendo muito duro para conseguir obter esses números de redução de desmatamento na Amazônia. Trocar experiências sobre a educação financeira, conhecer novas formas de pagamento e experiências de inclusão digital no setor. Esse é o objetivo da visita da rainha dos Países Baixos, Máxima Zorreguieta, que está no Brasil. Hoje a rainha, que atua também nas Nações Unidas, conversou com estudantes de uma escola em Brasília e conheceu o Aprender Valor, projeto de educação financeira do Banco Central. Uma facilidade a mais na hora de receber os pagamentos. O PIX foi uma grande vantagem para o autônomo Pedro Lucas dos Santos, de Brasília, que vende pães, bolos e biscoitos. A grande vantagem que cai na hora e que é rápido e eficaz, né? Para conhecer esse meio de pagamento, que movimentou 11 trilhões de reais no ano passado e outras iniciativas de inclusão financeira, a Rainha Máxima dos Países Baixos está em visita ao Brasil. Nesta quarta-feira, a agenda começou cedo, em uma escola de Brasília. Durante o encontro, a Rainha Máxima conheceu iniciativas que estimulam os alunos a alcançarem a cidadania financeira. A escola participa do programa Aprender Valor, do Banco Central. Por meio do projeto, os jovens aprendem a controlar as contas e a poupar dinheiro. A estudante, Ágata, contou à Rainha o que tem aprendido. Durante a aula aplicada, a professora me levou a refletir sobre meus sonhos. Meu sonho de médio prazo escolhido foi a minha formatura do final do ano. Para isso, estou juntando dinheiro no meu cofrinho e planejo vender financeiras. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou os resultados do programa Aprender Valor. Hoje participam do programa quase 23 mil escolas, distribuídas em mais de 3 mil municípios. Cusquemos estimular crianças e jovens a refletir sobre suas prioridades e planejar seu futuro no curto, médio e longo prazo. Durante a visita ao Brasil, a Rainha Máxima dos Países Baixos também participou de reuniões técnicas. Conheceu a sede do Banco Central e teve um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Rainha Máxima dos Países Baixos é assessora especial para temas de financiamento inclusivo e desenvolvimento nas Nações Unidas. Reportagem, Cleide Lopes. Essas foram as notícias do Governo Federal. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Lembrando que amanhã não tem voz do Brasil. A gente volta na sexta-feira. Boa noite pra você e um bom feriado. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Nesta quarta-feira, 7 de junho, o Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do ex-presidente Jair Bolsonaro referentes ao ano de 2022. Ao todo, o TCU apontou uma irregularidade e três impropriedades no relatório sobre a execução dos orçamentos da União. A fiscalização também identificou dez distorções no balanço geral. A partir dos problemas encontrados na auditoria, o Tribunal recomendou uma série de medidas para melhorar a qualidade e a utilidade das informações contábeis do governo. O parecer prévio e o relatório foram entregues ao Congresso Nacional, que é responsável por julgar as contas do presidente da República. Os ministros acompanharam por unanimidade a proposta do relator, o ministro Jorge Oliveira. Saiba os detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal celebra profissionais que levam informação em prol da cidadania. A STJ concede habeas corpus a paciente que precisam cultivar maconha para fins medicinais. TSE reprova prestação de contas de 2018 do Diretório Nacional do PTB. Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca. E eu sou o Walter Lima. No Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a presidente do Supremo Tribunal Federal celebrou os profissionais que levam informação em prol da cidadania. A ministra Rosa Weber lembrou o marco histórico pelo fim da censura e pela instauração da imprensa livre no Brasil e destacou a importância do jornalismo profissional. A liberdade de imprensa constitui pressuposto basilar da ordem democrática. E o jornalismo independente, livre e profissional é o maior e o melhor aliado no combate à desinformação, ao discurso de ódio e à intolerância. Rosa Weber também rechaçou atos de violência cometidos contra os jornalistas brasileiros. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, apenas em 2022 foram registrados 376 casos de agressões contra profissionais da imprensa. Pacientes vão poder cultivar cannabis sativa, mais conhecida como maconha, para tratar várias doenças. Ministros do STJ vem concedendo habeas corpus nesse sentido. Fátima Uchoa. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca apontou que a quinta e a sexta turma do STJ consideram que plantar cannabis para uso medicinal não preenche a tipicidade material, motivo para se expedir o salvo conduto, o que evita criminalizar pessoas em busca do direito fundamental à saúde. Em outra decisão, o ministro Rogério Schietti Cruz deu provimento a um recurso em habeas corpus para autorizar um homem com ansiedade generalizada a plantar e cultivar até 354 pés de cannabis por ano para extrair propriedades medicinais. Segundo o ministro Schietti, a pretensão do paciente está amparada na prescrição médica e na autorização da Anvisa para a importação do cannabidiol. Telefônica Brasil vai ter que pagar diferenças de horas extras a consultor de marketing que teve a jornada de trabalho calculada com o divisor inadequado. Para a terceira turma do TST, o cálculo previsto na norma coletiva da categoria não remunerava a hora extra com 50%. Samanta Flor. Na ação, o consultor alegou que a jornada dele era de 40 horas semanais e, portanto, o salário hora para fins de horas extras deveria ser calculado com o divisor 200. Em defesa, a empresa argumentou que, apesar de estabelecerem a jornada semanal de 40 horas, os acordos coletivos da categoria definiram que o divisor a ser observado seria o 220. Por unanimidade, a terceira turma da Corte Superior Trabalhista condenou a Telefônica Brasil a pagar diferenças de horas extras ao trabalhador. O Tribunal Superior Eleitoral reprovou a prestação de contas de 2018 do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Com a decisão, a legenda vai ter que devolver aos cofres públicos mais de 4 milhões e 300 mil reais. Elialton Lopes. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros do TSE. O colegiado levou em consideração a remuneração e o pagamento do auxílio-alimentação dos dirigentes do partido, que estavam acima do valor de mercado. Também foram observadas irregularidades nos pagamentos de vale-transporte, locações de imóveis, hospedagens, passagens aéreas, despesas com celulares, entre outros. O PTB também não destinou recursos suficientes para incentivar a participação de mulheres na política. Decisão judicial garante tratamento fora de domicílio com urgência e emergência a paciente no Acre. A determinação atende a pedido feito pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado. Marisa Omena. O tratamento fora de domicílio é garantido pelo SUS nos casos em que o atendimento não seja possível na cidade ou no estado do paciente. No entanto, no Acre, o atendimento era suspenso nos fins de semana e feriados, resultando em mortes por falta do atendimento adequado. Com a decisão, a União e o Estado do Acre devem oferecer a realização de tratamento ou cirurgia adequada em dois meses sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. E até sexta-feira. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. E está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. Eu sou Marco Reis. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. MP do Minha Casa Minha Vida será votada na próxima terça-feira. Senado aprova divulgação obrigatória de listas de espera em escolas públicas. Senador propõe prazo máximo de 18 meses para conclusão de processos de adoção. Boa noite. Boa noite. Escolas e creches públicas poderão ser obrigadas a divulgar com mais critérios de transparência as listas de espera para novos alunos. A divulgação obrigatória das listas de espera em escolas públicas é tema de um projeto aprovado pelo Senado. O texto foi alterado pelos senadores e volta para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pinser. O Senado aprovou o projeto de lei da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que obriga as redes de ensino a divulgarem a lista de espera por vagas nas escolas e creches pela ordem de colocação e os critérios usados na elaboração da lista. A relação também deve ser encaminhada ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar locais na primeira semana do ano letivo e atualizada na primeira semana do segundo semestre letivo de cada ano. Foi aprovada uma emenda que exige que a lista de espera também deve ser entregue a qualquer momento do ano letivo quando o Ministério Público ou o Conselho Tutelar solicitarem. Para o relator da Comissão de Educação, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a lista de espera é um instrumento de transparência que permite aos interessados exigirem por meios próprios, entre eles judiciais, a garantia de acesso à escola ou à creche pública. De acordo com o senador, o Supremo Tribunal Federal tem julgado procedente o direito das famílias às matrículas, ainda mais quando se leva em conta que milhões de crianças e jovens continuam sem acesso à educação. Pois a publicação de listas de espera é um instrumento de transparência que permite aos interessados exigir pelos meios próprios, inclusive judiciais, a garantia do acesso à escola. Nesse sentido, consideramos a proposição meritória, oportuna e necessária. De forma a aperfeiçoá-la, apresentamos a emenda para estabelecer que as referidas listas de espera sejam encaminhadas tempestivamente, tanto ao Ministério Público quanto ao Conselho Tutelar. O texto retorna para a Câmara dos Deputados. E a Comissão de Educação aprovou um projeto que prevê a oferta obrigatória de vagas para pessoas com deficiência nas instituições de ensino públicas e privadas de educação profissional. A Comissão ainda aprovou a medida que incentiva a geração de energia limpa e a autonomia energética das universidades. Repórter Janaína Araújo. Dois projetos aprovados pela Comissão de Educação do Senado alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. A primeira proposta, que ainda deve passar por uma votação suplementar no colegiado, prevê a oferta obrigatória de vagas para pessoas com deficiência nas instituições de ensino públicas e privadas de educação profissional. Apresentado pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto de lei foi relatado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que enfatizou a contribuição para equacionar a grande necessidade de incrementar as políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência nas atividades profissionais. Ela apontou algumas das mudanças feitas para aprimorar a iniciativa. Jogamos que condicionar a 500 horas o limite mínimo de duração dos cursos de formação pode trazer riscos das pessoas com deficiência. Afinal, tal medida poderá ocasionar um engessamento. Na oferta, nossa proposta é que os cursos que ofertem vagas gratuitas para pessoas com deficiência tenham uma carga horária de, no mínimo, 160 horas. Também acrescentamos ao texto que é necessário assegurar o desenvolvimento de competências para a inserção e permanência das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, de modo a tornar os ambientes de formação e qualificação profissional efetivamente inclusivos, garantindo recursos estruturados. Outra alteração na LDB aprovada foi proposta pela deputada Luísa Herondina, do PSOL de São Paulo, para incluir entre os deveres dos estados, municípios, distrito federal e respectivas instituições de ensino, a criação de conselhos escolares e de fóruns dessas organizações. A Comissão de Educação também aprovou o projeto de lei para criar o programa de geração distribuída nas universidades. A proposta, que foi relatada também pela senadora professora Dorinha Seabra e segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, estabelece condições para que as universidades participem da transição para fontes renováveis de energia, contribuindo ainda para a redução dos seus gastos de custeio. Emenda da relatora incluiu no texto as instituições de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, anunciou a apresentação de um projeto para tornar mais rápido e menos burocrático o processo de adoção. A proposta estabelece o prazo máximo de 18 meses para a conclusão desse processo após o início do estágio de convivência entre a criança e a nova família. O parlamentar lembrou que no último dia 25 de maio foi celebrado o Dia Nacional da Adoção e disse que ainda é preciso avançar bastante na proteção das crianças e no apoio àqueles que querem adotar. Segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, atualmente existem 4.382 crianças à espera de uma família. O meu estado, Minas Gerais, são 572. São Paulo, 1.082. Numericamente, os maiores seguidos do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Senado vai priorizar a votação da medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida na terça-feira. A próxima MP, que será apreciada após a aprovação dos deputados, é a do programa Mais Médicos, que vai reconhecer diplomas de formados no exterior. Repórter, Érica Cristin. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, confirmou para terça-feira a votação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Aprovada com mudanças pelos deputados, a MP vai beneficiar famílias com três faixas de renda brutal familiar mensal na compra subsidiada de imóveis na área urbana, de R$ 2.640,00, R$ 4.400,00 e R$ 8.000,00. No caso da área rural, os valores, que são os mesmos, consideram a renda anual de R$ 31.800,00, R$ 52.800,00 e R$ 96.000,00. Ao lembrar que essa medida provisória vence na quarta-feira, Randolfe Rodrigues afirmou que a votação no Senado será imediata. Estou confiante que a Câmara votará no tempo hábil e já tenho compromisso do presidente Pacheco de votar o quanto antes. Outra medida provisória considerada prioritária é a do programa Mais Médicos. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, antecipou que uma das mudanças garante a revalidação dos diplomas de médicos brasileiros formados no exterior. A partir de agora, esses médicos se juntando ao Mais Médicos, eles passando por um acompanhamento, tendo uma aprovação superior a 80%, eles passam a ter o diploma revalidado de imediato. A MP dos Mais Médicos, que só vai perder a validade no início de agosto, ainda está na Câmara dos Deputados. E senadores do Distrito Federal estão confiantes de que o Senado vai retirar do novo arcabouço fiscal valores do Fundo Constitucional do DF. Isauci Lucas, do PSDB, e Leila Barros, do PDT, trataram do assunto em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o governador do DF, Banês Rocha, e outros sete ex-governadores da capital. Segundo a proposta enviada pela Câmara dos Deputados, o fundo do DF fica sujeito às limitações do crescimento de despesa que são criadas pelo arcabouço fiscal. Entre 2024 e 2027, por exemplo, o valor pode crescer no máximo 70% da variação real da receita. Atualmente, a correção do fundo segue o total da variação da receita. Na avaliação do senador Isauci, a reunião foi histórica e deve contribuir para que o Senado forme um consenso pela exclusão do dispositivo. O senador acrescentou que o presidente Lula se comprometeu a vetar o trecho caso ele venha a ser mantido no texto da lei. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom feriado. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Reforma tributária deve ser votada em plenário no início de julho. Câmara discute universalização do chamado Teste do Pezinho. Boa noite. A Câmara realizou sessão solene nesta terça-feira para marcar o Dia Nacional do Teste do Pezinho, em 6 de junho. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o tema. Teste do Pezinho é o nome popular, dada a coleta de sangue no calcanhar dos recém-nascidos para a identificação precoce de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, que, quando tratadas precocemente, possibilitam o desenvolvimento físico e mental adequado das crianças. A data, criada em 2007, tem por objetivo informar a população sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal e a importância de realizar o teste em todos os recém-nascidos, entre o terceiro e o quinto dia de vida. Desde mais de 2021, uma lei ampliou o teste para detectar mais de 50 tipos de doenças. Para a deputada Maria Rosas, do Republicano de São Paulo, autora do requerimento para a realização da sessão solene, é preciso agora garantir o acesso ao teste para todos os recém-nascidos, uma vez que o atraso no diagnóstico pode levar à morte de crianças por doenças que são tratáveis. O objetivo dessa sessão solene é disseminar informações, é conscientizar famílias e dizer nós estamos com você nessa luta, é seu direito saber da saúde do seu filho. O representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, afirmou que o teste do pezinho faz parte do Programa Nacional de Saúde e precisa ser implementado em todo o país. A grande desigualdade que há no país, quando se fala de regiões de estados ricos, onde tudo isso, toda esta rede, todo este programa, funciona não só com cobertura, mas com capacidade de atendimento adequado e uma grande iniquidade, uma grande desproporção em estados e municípios, onde os exames não são colhidos, os laboratórios não estão preparados, os kits para a realização dos testes não chegam, a entrega não é em tempo adequado, as crianças perdem a janela de oportunidade de tratamento e as sequelas se instalam, trazendo consequências justamente para os estados com menos condições de lidar com essas crianças e, consequentemente, aumentando mais ainda a desigualdade nesse país. O representante do Instituto Jô Clemente, Michel Bru, destacou que a estimativa é de que existem atualmente no Brasil 13 milhões de pessoas com doenças raras, que se não forem diagnosticadas a tempo, representam um custo quatro vezes maior para o sistema de saúde, com grande chance de óbito precoce. A fundadora da Casa Hunter, que acolhe pacientes de doenças raras de suas famílias, Andréa Bessa, afirmou que o teste é a porta de entrada para que essas pessoas tenham acesso às políticas públicas, que vão garantir a qualidade de vida. E nós temos desafios e um deles é a estruturação das linhas de cuidados, né? Como que nós vamos estruturar após diagnóstico, como que nós vamos fazer a estruturação das linhas de cuidado, como que nós vamos reduzir a jornada deste paciente. E lembrar que a implementação de política pública é redução de gasto, não é aumento de gasto. A neuropediatra Fernanda Monte destacou que não se trata só de um teste, mas de algo que muda a vida das pessoas, já que as doenças detectadas vão aparecer em algum momento, comprometendo a vida desses pacientes. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Saúde. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, informa que, segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente são diagnosticados 40 mil novos pacientes renais no país e 140 mil brasileiros dependem de hemodiálise, uma filtragem do sangue feita por máquina. Para Pompeu de Matos, é importante conscientizar as pessoas sobre a necessidade de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado para as doenças renais. Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, convoca os parlamentares a fiscalizar o serviço público de saúde, apontando, se preciso, a falta de medicamentos, remédios, médicos e UTIs em upas de hospitais. Abílio Brunini afirma que é preciso unir esforços para cuidar do povo e ajudar quem mais precisa, deixando de lado a polarização política e ideológica, que muitas vezes prevalece no debate político. A Câmara dos Deputados declarou oficialmente a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem informa é o repórter Antônio Vital. O TSE caçou o registro de Dallagnol por considerar que o agora ex-deputado feriu a lei da ficha limpa, quando pediu a exoneração do cargo de procurador da República para se candidatar. Uma ação proposta pelo PMN e pela federação formada pelo PT, PCdoB e PV acusou Dallagnol de ter feito isso para evitar responder a processos administrativos relacionados à Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi reformada pelo TSE após recurso dos partidos. A mesa diretora da Câmara explicou em nota oficial que casos de decretação de perda de mandato pela Justiça Eleitoral não prevê confirmação pelo plenário da Câmara, ou seja, a competência da Câmara nesse caso, depois de cumprir a formalidade de notificar o deputado, é de apenas declarar a perda de mandato após parecer da corrigedoria da Casa. De acordo com a nota, a confirmação ou não da decisão pelo plenário da Câmara só se aplica em casos de quebra de decoro parlamentar ou de condenação criminal transitada em julgado. A perda de mandato de Dallagnol motivou o debate no plenário. Deputados de diversos partidos, principalmente da oposição, consideraram abusiva a decisão do TSE e criticaram a decisão da mesa diretora. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. E hoje é um dia muito triste para o Brasil. É um dia que cada um dos senhores que vibrou quando tivemos poderosos, corruptos, ladrões na cadeia, a gente está vendo tudo desmoronar com base em revanchismo político, com base em vingança. E o que me entristece é que essa casa, que é a casa do povo, silencia. Hoje é o deputado Deltan. Amanhã é qualquer pessoa. Mas a perda de mandato de Dallagnol foi comemorada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. E hoje nós tivemos a confirmação, portanto, da cassação do mandato do deputado Dallagnol. Ele que teve denúncias e mais denúncias da forma como agiu, sem nenhum pudor na operação Lava Jato, perseguindo seus adversários políticos e querendo até fazer um fundo, que era o chamado fundo Dallagnol. A nomeação do suplente que vai ocupar a vaga de Dallagnol ainda depende de decisão judicial, pois há uma disputa entre Itamar Paim, do PL, e Luiz Carlos Raul, do Podemos. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública Raimondo, PT do Rio de Janeiro, defende a revogação da facilidade de aquisição de armas de fogo como forma de diminuir a violência. Na opinião de Raimond, o governo que defende o acesso a armas para qualquer cidadão se mostra incompetente para assumir a segurança da sociedade. Duarte, do PSB do Maranhão, pede que o incêndio que matou duas pessoas e deixou 13 feridos dentro de um cinema no Rio Anil Shopping, em São Luiz, não seja esquecido. Duarte acusa a Prefeitura de negligência por não fiscalizar devidamente o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e apela a que sejam tomadas medidas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. Agricultura Velter, do PT do Paraná, acredita que políticas de inclusão social e de distribuição de renda, especialmente para agricultores familiares, ajudam a desenvolver o país com mais justiça. Na opinião de Velter, programas voltados para a agricultura barateiam o custo dos alimentos e ajudam na redução da fome. O deputado defende segmentos vulneráveis e afirma que luta em busca de melhorar a qualidade de vida da população. Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a importância da agroecologia como meio de acabar com o uso de agrotóxicos na agricultura, reduzindo os danos ambientais e a saúde humana e garantindo a segurança alimentar da população. Luiz Couto também elogia as medidas do governo federal para promover a igualdade salarial entre gêneros e iniciativas de combate à violência contra a mulher. O parlamentar ainda ressalta o esforço da gestão Lula para reduzir a taxa de juros. Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou projeto de lei para garantir que recursos dos fundos constitucionais priorizem empresas governadas ou administradas por mulheres. Fernando Mineiro também destaca as diferenças entre Lula e Bolsonaro em seus modos de governar o país e de cuidar do povo. Ele afirma que o governo do PT quer ampliar a equidade de gênero e diminuir a discriminação. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br barra tiktok. Economia O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária aprovou o relatório com proposta de unificação de tributos sobre consumo. A reforma poderá ser votada em plenário na primeira semana de julho, como informa a repórter Silvia Munhato. O relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a votação da reforma em plenário na primeira semana de julho. O relatório do GT, aprovado nesta terça-feira, indica a criação de um mecanismo para a devolução imediata do novo imposto sobre bens e serviços a algumas parcelas da população e em casos específicos. Mas a regulamentação do chamado cashback deverá ser feita por lei complementar. O relatório traz as diretrizes para uma proposta de alteração da Constituição que ainda será apresentada. Ele propõe a unificação dos tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, CMS estadual e SS municipal em um imposto sobre bens e serviços. Juntos, eles representaram quase 38% da arrecadação em 2021. Mas o imposto será dual, ou seja, uma parcela gerida pela União e outra administrada por estados e municípios. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, diz que a medida combate resistências à reforma. Os estados e os municípios ficariam mais uma vez dependentes do governo federal. Ao criar o IVA dual, você cria, portanto, estruturas diferenciadas. Os estados não terão submissão a essa gestão reguladora do governo federal. O tributo será cobrado no local de consumo das mercadorias e serviços e será não cumulativo, ou seja, o imposto pago em uma fase anterior da produção de um bem será descontado na fase seguinte. Segundo o relator, a ideia é fazer com que o creditamento seja feito assim que o total pago apareça na nota fiscal. Também será criado um tributo, chamado de imposto seletivo, para sobretaxar produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. O mecanismo já funciona hoje com o IPI e até com o ICMS, na taxação de cigarros e bebidas. Como os estados não terão mais vantagens em reduzir impostos para atrair investimentos, já que o tributo não será cobrado na produção, será criado um fundo de desenvolvimento regional para atacar desequilíbrios regionais. O relator diz que o fundo terá recursos da União, mas o total não entrará nas novas regras fiscais que limitam os gastos do governo. Os benefícios fiscais, já concedidos pelos estados, vão permanecer até 2032. Em relação às alíquotas do IBS, Ribeiro diz que haverá uma alíquota padrão e uma segunda alíquota para serviços e produtos específicos, que ainda serão detalhados na PEC. Segundo ele, houve preocupação com o aumento de preços nos setores de saúde, educação, transporte público, aviação regional e produção rural, além dos produtos da cesta básica. Ribeiro diz que o texto fixará duas transições, uma federativa mais longa, que tem o objetivo de manter a arrecadação dos entes durante algum tempo, pois haveria perdas imediatas para estados e municípios produtores. A outra transição será para a mudança dos cinco tributos atuais para o novo IBS, mais curta. Também foi incluída na reforma a ampliação do IPVA para veículos aquáticos e terrestres, com a possibilidade de alíquotas menores para veículos em geral que sejam menos poluentes. O ITC-MD, que é o Imposto Estadual sobre Doações e Heranças, deverá ser progressivo, ou seja, terá alíquotas mais altas para valores maiores. Também foi incluída a autorização para que os municípios possam rever a base de cálculo do IPTU de maneira mais flexível. De acordo com o Agnaldo Ribeiro, o objetivo dos membros do GT é encerrar uma discussão que já dura 35 anos. O relator diz que a reforma simplifica o sistema tributário, acabando com os milhares de normativos relativos aos cinco tributos atuais, e afirmou. Em nenhuma hipótese haverá aumento de carga tributária. Ponto. O líder da Federação Brasil da Esperança, deputado Zeca Disseu, do PT do Paraná, destacou que a recepção do mercado financeiro foi bastante positiva e que vai trabalhar pela aprovação da proposta. O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, do PL de São Paulo, criticou o modelo adotado no relatório, que, segundo ele, manterá a complexidade do sistema atual. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que a reforma trará mais justiça social ao permitir o maior crescimento da economia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Doutor Francisco, do PT do Piauí, parabeniza o governo federal pela volta do Bolsa Família. O deputado informa que as gestantes também vão ser atendidas com o programa, desde que cumpram alguns pré-requisitos, como o acompanhamento pré-natal. Segundo o doutor Francisco, o Bolsa Família não é só um programa de transferência de renda, mas também é voltado para a saúde e a educação. O Plenário da Câmara aprovou medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida, extinto no governo Bolsonaro. Mais detalhes na reportagem de Antônio Vital. A MP já está em vigor desde o início do ano, quando foi editada, mas precisa ser votada pelo Congresso até o dia 14 para não perder a validade. De acordo com o texto aprovado, o programa habitacional vai beneficiar pessoas que se enquadrem em três faixas de renda. Nas áreas urbanas, a faixa 1 é para as famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640. A faixa 2 vai até R$ 4.400 e a faixa 3 até R$ 8.000. Nas áreas rurais, a renda bruta considerada é a anual. Dessa forma, a faixa 1 é para as famílias que recebem até R$ 31.680 por ano. A faixa 2 vai até R$ 52.800 e a faixa 3 até R$ 96.000. O texto aprovado foi alterado pelo relator, deputado Marangoni, do União de São Paulo, a partir de mais de 300 emendas apresentadas por deputados de diversos partidos. Ele acrescentou, por exemplo, permissão para uso de recursos do FGTS em projetos de via de acesso, iluminação pública, saneamento básico e drenagem de águas pluviais nos conjuntos habitacionais. De acordo com o relator, as alterações tiveram como objetivo corrigir o que chamou de erros do programa anterior. Ele estabelece, por exemplo, condições para construção de conjuntos habitacionais perto dos centros urbanos, onde já existe infraestrutura. Trouxemos novas formas de produção, que o déficit habitacional precisa passar por um cardápio de soluções, como locação social, requalificação dos centros urbanos, para que a gente traga as famílias de novo para morar nos centros, perto do emprego, perto da infraestrutura pública, perto dos equipamentos públicos. O texto aprovado também cria incentivos para o uso de tecnologias sustentáveis e energia limpa nas construções, bem como para a adoção de projetos de acessibilidade. Além disso, cria prioridades dentro da lista de beneficiados. Terão prioridade pessoas em situação de rua, mulheres chefes de família e famílias com pessoas com deficiência, doenças crônicas, transtorno do espectro autista e doenças raras. O relator também deu prioridade para povos tradicionais, como maneira de acabar com o processo de favelização em áreas indígenas. Para a bancada do governo, o programa é uma resposta à crise habitacional. Foi o que disse o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. O Brasil voltou, voltou com suas políticas públicas, suas políticas sociais, suas políticas que vão garantir direitos ao nosso povo e, nesse caso, à moradia. Infelizmente, muita gente teve que voltar a morar na rua, está sem um teto, sem um lar. E o Minha Casa Minha Vida, para atender a faixa 1, justamente esse povo que mais precisa, é um compromisso do governo do presidente Lula. A medida provisória tem mais de 200 páginas e altera diversas regras do Programa Habitacional para Baixa Renda. Uma das alterações é a permissão de participação de outros agentes financeiros, como cooperativas habitacionais, em vez de apenas a Caixa Econômica Federal. O texto também autoriza o uso de fundos como fontes de recurso, como o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o de Arrendamento Residencial e o de Desenvolvimento Social. Algumas alterações foram criticadas pela oposição, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Se prevê essas indenizações a ocupantes de imóveis desapropriados incentivando a invasão de propriedades urbanas desocupadas ou ocupadas. No fundo, nós sabemos que é tudo narrativa política, é violência, inclusive, na cidade. A medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Murani e apresentação de Paulo Gonçalves e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Boa noite.